Toda criança merece ser alfabetizada. Sabia que existe apenas uma maneira para alfabetizar uma criança? Eu afirmo isso com base naquilo que a neurociência traz para que possamos de uma vez por todas fazer uma alfabetização sem achismos. Você pode alcançar o cérebro do seu aluno estimulando as áreas cerebrais específicas para a compreensão do processo de leitura e de escrita. É sobre isso e muito mais que eu quero falar para você no meu evento online gratuito Toda criança merece ser alfabetizada que irá acontecer do dia 7 de fevereiro até o dia 10 e para isso você precisa se inscrever. Então clique aqui e se inscreva logo.